Bom dia, pessoal! Tudo bem? Olha, hoje é quarta-feira, dia 10 de maio, 8h30 da manhã. Eu acabei de me levantar, tomar um banho. Estou de férias desde o último domingo. Eu digo desde o último domingo porque no domingo de manhã eu ainda tive alguns compromissos profissionais, né? Relativo não ao canal, mas à minha profissão mesmo no direito. E agora eu estou aqui na casa da minha mãe, em Franca. Estou de férias. Minhas férias têm a duração de duas semanas. O que é um tempo bom, mas é um tempo que exige... É muito planejamento, porque senão a gente acaba se envolvendo em tantas atividades e não faz o que precisa fazer, que é descansar. Ao mesmo tempo, se a gente não fizer nada, fica frustrado porque não fez nada. Afinal, eram duas semanas, havia tempo para isso. O equilíbrio é difícil de se atingir. De todo modo, eu vou mostrar para vocês nesse vlog alguns dias meus dessas férias. Serão uma mistura entre um pouco mais de agitação e um pouco mais de introspecção, ou seja, de leituras. Hoje é quarta-feira. Vocês vão me acompanhar até o sábado à tarde, que é quando eu vou estar editando esse vlog para postar no canal. Agora nós vamos fazer uma pequena viagem de um dia para Ribeirão Preto, que é uma cidade aqui próxima, é uma cidade que a gente gosta de visitar, que tem um monte de coisa. Tem aqueles shoppings que a gente adora, tem a livraria da Travessa. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou lá também para ver algumas questões. Eu preciso comprar uma roupa para um casamento, etc. Coisas práticas. Então, vocês vão me acompanhando para ver esse outro lado. E aí depois eu mostro o que eu trouxe de lá, as minhas leituras que eu vou procurar desenvolver até o sábado. Eu quero concluir alguns livros, aí eu vou comentando com vocês. E outras coisas que forem acontecendo, outros aspectos da minha rotina. Eu vou ter aula na sexta e no sábado. Depois eu explico para vocês que aula é essa. Espero que vocês gostem desse formato. Aqui no canal há outros dois vlogs. Não deixem de conferir. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Então, vamos lá que eu não quero ir tarde para Ribeirão. Que eu que dirijo e eu não gosto de voltar muito tarde. São 9h31. A gente já está aqui abastecendo o carro para pegar a estrada para Ribeirão Preto. Deve ser mais ou menos uma hora, uma hora e dez em Ribeirão. Então, antes das onze a gente já está lá. A hora que a gente chegar eu mostro. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olha, são 19 horas e seis minutos. Ainda dia 10 Acabei de chegar de Ribeirão Vocês viram, a gente foi de manhã Chegou agora, andamos loucamente por lá Não esteve bom Vocês a essa altura já terão visto todo o passeio Depois eu volto pra mostrar Eu comprei um livro e um caderno Volto pra mostrar isso Volto pra mostrar algumas outras compras que eu fiz Algumas coisas pra casa Posso dizer que deu certo a roupa pro casamento Depois eu comento mais sobre isso Deu certo lá na Zara Foi uma experiência de compra ótima na Zara Eu não costumo comprar roupa na Zara Nunca costumo dar muito certo Nunca costumo encontrar coisas Mas hoje deu certo Os preços estavam muito interessantes Principalmente pra roupa de inverno masculina Nossa! Fiz assim, investimentos pra vida Depois eu volto pra mostrar tudo isso Nesse meio tempo, deixar uma caixinha da Amazon aqui no vizinho Eu vou mostrando tudo amanhã Porque agora eu tô aqui só pra fazer esse registro Super cansado Amanhã eu volto até com uma iluminação melhor Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, hoje é quinta-feira, dia 11 de maio Dez horas e três minutos Ah, essas imagens são uma gracinha E eu estou aqui então pra falar sobre leituras Já falamos sobre passeio, compras Vou mostrar compras Compras de livros, de coisas pra casa, etc Mas agora eu vou falar de leituras Porque antes de mostrar De me envolver novamente numa gravação desse tipo Eu quero ler Porque é só lendo que eu verdadeiramente me descanso Eu tentei concentrar as minhas atividades mais ativas mesmo, né? Nesse comecinho de férias Então eu tenho mais de 11 dias aí de férias São 11 dias em que eu pretendo não ter compromissos Em que, enfim, eu posso até fazer coisas mais ativas Mas sem compromisso Que o objetivo é de fato ficar em casa lendo Porque é só quando eu consigo de fato ficar assim Estirado no sofá, lendo Sem nenhuma perspectiva de fazer nada Que eu estou descansando, sabe? Tudo bem, ler já é fazer alguma coisa Mas pra mim, quando eu consigo essa concentração É quando eu verdadeiramente descanso E eu não posso voltar ao trabalho, né? Sem antes ter passado por isso Esse é até o motivo pelo qual Eu acabei desanimando de fazer uma viagem Que faria a São Paulo Eu iria na semana que vem São Paulo ficaria de domingo a quinta-feira Seria uma viagem cultural Que eu sempre faço Passei por vários lugares lá É muito bom, eu adoro Mas eu estava meio desanimado dessa vez Justamente porque eu estou precisando mais de descanso Do que da agitação de São Paulo E como nessa primeira semana de férias Eu não consegui descansar tanto Se eu ainda fosse pra São Paulo na segunda Nossa! Eu ficaria, assim, exausto As férias serviriam pra me cansar mais Porque eu já estava cansado E não daria certo Enfim, fica pra uma próxima Eu até iria conversar, né? Me encontrar com a Deise Gomes Deise, você deve estar assistindo a esse vídeo Se estiver Infelizmente não vai dar dessa vez Pra gente tomar o nosso café Mas fica pra uma próxima Espero que não demore muito Talvez ainda no primeiro semestre Algum feriado, coisa assim Mas vamos lá Primeiro passo, né? Até sábado, que é quando eu estou gravando esse vlog Eu ainda tenho uma certa atividade Que é Assistir as aulas da minha pós-graduação Depois eu falo mais sobre isso Na sexta-noite e no sábado de manhã E sábado à tarde gravar o vlog, né? Assim, acabar de editar esse vlog Pra publicar à tarde Então, eu tenho meio que dois dias livres Pra leitura mesmo E são dois dias que eu quero Finalizar livros Eu andei lendo muitos livros ao mesmo tempo Avançando nessas leituras Mas Agora chegou a hora de finalizar Porque eu olho naquele meu escuro Parece que eu não estou lendo nada E não é só uma questão de estatística, não Tem um momento que a gente precisa finalizar mesmo Pra ter um impulso, um gás E seguir adiante Então, nesse primeiro momento Eu vou finalizar esses livros A meta é essa Depois eu vou fazer novas leituras Ou continuar algumas outras Mas por hora É finalizar Eu nem vou fazer assim Ah, vou ler tantas páginas de um Tantas páginas de outro Não Eu vou deixar mais livre A meta é só finalizar Eu vou lendo na sequência Que melhor me aprovê O que eu quero terminar O Senhor Presidente Do Miguel André Lastúrias Um livro excelente Um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura Já estou na página 252 O grupo de leitura coletiva Do qual eu participo E que leu esse livro Já finalizou a leitura Já fez o encontro Eu já participei Então eu fiquei pra trás Nós já estamos quase iniciando A leitura do novo mês Faltam Da 253 a 353 Mais ou menos 100 páginas Totalmente possível O livro é muito bom O livro é muito bom Essas 100 páginas Correspondem à terceira parte dele Já sei Que essa terceira parte É muito boa Então Não tem ele O segundo livro É o Santa Evita Do Tomás Eloy Martínez Eu preciso terminar esse livro Tá muito bom Esse livro já gerou Várias outras leituras Ou possíveis leituras Na verdade Então eu preciso Pelo menos terminar ele Estou aqui na página 202 Vejam Já li bastante também E ele vai até a página 374 Então aqui a gente tem um pouco mais Quase 200 páginas Mas ainda assim Livro excelente Eu acho que vai rolar muito bem E por fim Um que já está parado Há algum tempo Antes que eu me esqueça Da narrativa É um livro mais contemporâneo É Tirania das Moscas Eu preciso retomar Esse eu avancei menos Eu cheguei a página 74 E ele tem 222 Então 122 30 150 páginas Pra ler ele Ele também é tranquilo de se ler Então Nossa Quase eu espirrei aqui Por conta do cheiro do livro Não que é ruim Mas é aquele cheiro de livro novo 150 200 Páginas 350 Mais 100 450 É bastante coisa Né É bastante coisa Mas eu estou arredondando Pra cima E São dois dias completos Então É possível Vamos com fé Eu vou atualizando vocês Conforme for lendo E vou intercalando Esses comentários Com outras referências Aqui do meu dia a dia E com as coisinhas Que eu comprei Que eu ainda vou mostrar Pra vocês Acabo de concluir a leitura Adjetivos Enfim Faltam adjetivos Que vocês poderão encontrar Vale muito a pena mesmo É uma obra-prima Não é à toa Que o Miguel Angelasturias Foi reconhecido internacionalmente Foi o primeiro latino-americano A ganhar o prêmio Nobel De literatura E essa edição aqui É muito boa Segundo a minha amiga Denise Mercedes A tradução ficou muito boa Porque ela leu Cotejando com o espanhol Depois eu me estendo Mais sobre ele Vou mostrar então O que eu comprei ontem Na livraria da travessa Eu comprei Esse caderno aqui Da Cícero Nessa edição aqui Especial com a Pantone Que tem essa característica Que eu passei A apreciar muito nos cadernos Ele é bem bonito Com essas cores assim Bem definidas Bem berrantes Eu gosto Esse caderno Ele é pontilhado Ele é pontado Como vocês podem ver É a descrição técnica Caderno pontado Ele é cheio Desses pontinhos Eu tenho um planner Da Carambaia Que no final Existem algumas páginas Que são pontadas assim E eu me vi Adorando escrever E fazer tudo O que eu pudesse Nessas páginas Então eu decidi Ter um caderno Só dessa forma Meio que até Para substituir O planner Porque eu gosto Porque eu gosto de escrever Mais livremente E enfim Para mim O importante é escrever Não necessariamente O formato do planner Então eu trouxe Esse caderno Pontado Que é bem lindo Eu gostei mais do que quando Não tem pauta nenhuma Quando é a folha branca E mais do que quando Tem pauta também Pontado Fica essa referência Não sei se vocês já conheciam De livre eu comprei Apenas um O Don Quixote Das Crianças Do Monteiro Lobato Eu fiz aqui no canal Aquele projeto De leitura coletiva Do Don Quixote Tem toda uma série De vídeos Vou deixar o link Aqui embaixo Da playlist E agora Eu estou com vontade De revisitar O Don Quixote Porque eu sinto Que o Don Quixote Foi uma leitura Introdutória Para o que eu Depois viria Encontrar No Cortázar E no Borges Entre outros Escritores E escritoras Só que na época Enfim Era um início Então eu não aproveitei Completamente Essa experiência Então o que eu quero fazer Eu quero Ir revisitando O Don Quixote Pelas beiradas Digamos assim Me aproveitando Da leitura Que eu já fiz Para só depois No médio prazo Voltar a ler O texto Propriamente dito Uma das formas De fazer Essa aproximação Pelas beiradas É ler A versão Que o Monteiro Lobato Fez para Don Quixote Ao mesmo tempo Que é uma delícia Está próximo Do texto do Lobato Mais uma vez Este é um texto Do Lobato Que eu não li Na minha infância Então vai ser Uma descoberta Depois eu pretendo Estudar aquelas lições De Don Quixote Do Vladimir Nabokov Que passaram A ser publicadas Pela Fósforo Eu já mostrei Elas no último Book Hall Fazer isso Acompanhado Pelos meus Próprios Vídeos Porque aquelas lições Elas vão Meio que Capítulo a capítulo Pelo que eu entendi E assim Eu vou me aproximando De novo Do Don Quixote Quem sabe Agora eu gosto mais Eu acho que eu vou gostar mais Eu acho que estou mais preparado Para gostar Vejam Que ilustrações Lindas Eu queria ter comprado Também O livro do Monteiro Lobato Para Hans Staden Mas não tinha Lá na Travessa Tá Esses foram os livros Que eu comprei na Travessa Nesse meio tempo Chegaram alguns Que eu comprei Da Amazon O primeiro livro É esse que eu estou lendo Junto com a Denise Mercedes Vou deixar todas as referências Do canal dela Aqui embaixo O Invencível O Verão De Liliana Eu também li Com a Denise Mercedes O Senhor Presidente E esse livro É de uma escritura mexicana Que hoje em dia vive Nos Estados Unidos Muito premiada Cristina Rivera Garza É uma história muito triste Em que ela vai romancear No sentido de transformar Numa ficção A história da morte Da irmã dela Vítima de violência doméstica Assassinada pelo seu Então namorado Parece ser uma história Muito pesada Mas ao mesmo tempo Muito tocante E só O motivo do título Que é a epígrafe Já me deixou Encantado Vejam isso Do Albert Camus E no meio de um inverno Finalmente aprendi Que havia dentro de mim Um invencível verão Então é esse resgate Do invencível verão Da Liliana Que se vai Que a Cristina Rivera Garza Vai procurar fazer aqui Só isso aqui eu já achei Muito bonito O outro livro Gente Esse eu vi lá no Instagram Do Rafael Vou deixar também A referência aqui embaixo Depois eu vi lá no Instagram Do Volni E eu tô louco Por esse livro E eu comecei a ler Esses poemas E meu Deus Eu acho Que agora vai A minha relação Com a poesia De verdade Porque o que está Aqui nesse livro É fora do comum Começa pelo título Cisifo Desce a Montanha Do Afonso Romano de Santana Poeta, crítico Marido da Marina Colasante Gente O que tem nesses poemas Nossa Eu pego esse livro Eu não consigo largar Eu começo a ler um poema Ah, só pra saber Como que é Aí eu passo pra outro E pra outro E pra outro Nossa É muito potente Muito potente mesmo O plano é até ler Nas férias Viu Porque isso aqui Não pode ficar parado Na estante Não pode ir pra estante Antes que eu tenha lido E escrito E ocupado esse livro Fica a dica Ele tá baratinho Na Amazon Acho que 10 reais Se Cisifo Desce a Montanha Esse outro aqui Eu comprei Pros meus estudos De escritores Que se parecem Com a Anir No E com o Didier Eribon Sheila Reti Maternidade Eu conheci Essa Sheila Reti Porque na época Em que a Anir No Ganhou o prêmio Nobel De literatura Ela escreveu Um texto bem extenso Sobre a Anir Lá pro The New York Times Eu gostei bastante Fiquei bem interessado Na escritura E no tema É um livro Da Companhia das Letras Eu também Nessa linha Trouxe mais um Influenciado Pela Anir No Desta vez O Edouard Louis Também ele francês Com a história Da violência E por fim É o livro Que eu vi lá Na Deise Gente É bem diferente Do que eu costumo ler Mas essa proposta Que parece Tão poderosa Que eu não pude Deixar passar Aquela famosa Rupi Caor Poeta Escreveu esse livro Que é meio que Algo terapêutico E que é uma Terapia A partir da palavra É um livro Extenso Com mais de 300 páginas Em que ela vai fazendo Várias considerações Compartilhando Várias experiências Dela Ao mesmo tempo Que vai te propondo Uma série Mas uma série Grande mesmo De exercícios De escrita Que tem a ver Também com pontos Muito sensíveis Da nossa vida Da nossa história Pessoal De modo que se torna Uma liberação De criatividade E Um processo de cura Também De olhar pra si Que tem a ver Até com a escrita Da Anirno Por que não Então assim Eu fiquei fascinado E é muita coisa Sabe Eu acredito Que se você Faz isso mesmo Se você Joga nessa proposta Dela Do começo Ao fim Olha Acho que é impossível Não se sair transformado Só de ver Alguns temas Que ela propõe aqui Já dá pra ver Que se você Escrevesse Sobre aquilo Isso vai ser Impactante Na sua vida Porque são temas Muito sensíveis Da história pessoal Então Fica a dica Obrigado Deise Por compartilhar Eu tô sim Animado E é isso Pessoal Agora eu vou partir Pra leitura Dos outros dois livros Que eu quero concluir Santa Evita E a tirania Das moscas São 22h54 Dessa quinta-feira Eu acabei De ler Santa Evita Adorei 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 É uma loucura Porque é uma mistura De ficção Com realidade Agora eu tô louco Pra começar A conferir O que é verdade O que foi inventado Pelo Tomás Eloy Martínez Mas eu não sei Se eu devo Cair nessa armadilha Porque é uma armadilha Porque esse livro Foi feito No melhor estilo Borgiano Pra gente acreditar Na verossimilhança Intrínseca dele Então não sei Se adianta Sair pesquisando Mas a tentação É grande Mas enfim Fica a dica Livraço Então concluo a quinta-feira Concluindo Dois livros O Senhor Presidente E Santa Evita Chegou mais uma caixinha Da Amazon Eu vou tentar Fazer um unboxing Ai 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 Nossa Essa história de unboxing É complicado Mas eu acho que tá certo Essa caixinha Ela já veio quase aberta Pelo que eu tava vendo Sabe Mas acho que os livros Não tão danificados Não Deixa eu ir Pelo método Tradicional Gente Como é difícil Abrir Opa Ó Ela já tá desmontando Pronto Para aquele meu projeto De livros em torno Da Anne Yernot Mais um do Edward Louis O fim de Ed A Clara Minha gata Oi Clara Esse livro aqui Que eu descobri Que parece que é um barato A Cruzada das Crianças Do Marcel Schwab Que é um livro Que já inspirou Muita gente Inclusive o Borges Foi por conta do Borges Que eu Fiquei sabendo dele Narrada com sóbria precisão E louvada Sem meias palavras Por Jorge Luiz Borges Leitor atento De Schwab A Cruzada das Crianças Ganha nova edição brasileira Mais uma vez O Mediterrâneo Testemunha Trágicas Peregrinações De pobres E crianças Agora Na direção contrária Tradução até Do Milton Ratum É uma história Que mexe Com esse episódio Tão insólito Lá das Cruzadas Em que as próprias Crianças foram Para Jerusalém Tá Esse livro Que está numa super promoção Vou deixar o link Aqui embaixo Tomara que ele ainda Esteja em mais de 60% de desconto Os anos de formação Os diários De Emílio Renzi Esse é o primeiro volume De uma série De três Que sai Pela Todavia Ricardo Piglia É um grande Escritor argentino Então fica a dica Ah, esse livro Também faz parte Dessas leituras Em torno Em torno Darnier No I Love De Que é um livro Que sai Em português Pela Todavia E eu quero ver Se eu consigo Ler ele Em inglês Estava um preço bacana Para livro importado Lá na Amazon Esse livro Que eu quero Há bastante tempo Bartolby e Companhia Do Henrique Villa Matas Um escritor espanhol Que vai trabalhar Com o tema Do Bartolby Do Herman Melville Eu li Com profundidade O Bartolby No começo do ano Lá para o clube De leituras Do canal Junto com O livro Do Agamben Fiz um estudo Quem aderir Ao clube Agora vai ter acesso A esse material Vou deixar o link Aqui embaixo Também Muito interessante E mais um livro O novo Do Didier e Bon Da série Livros em torno Da Anir No A Sociedade Como Veredito Saiu Aqui pela A&E Num formatinho Diferente Ah gente Eu comprei Essa fita métrica Sabe para quê? Para quando for Comprar roupa Pela internet A gente conseguir Se medir E comprar A roupa No tamanho certo Deixa eu colocar Tudo aqui Estou olhando aqui Para o jardim Da minha mãe Vou mostrar Para vocês Tanto que está bonito Olha aqui a mesa Salvo engano Essa planta A pata de elefante Dela também Está bem bonita O lambari Está lindo Se espalhando Eu gosto também Daquela planta roxinha Aquela planta ali É pau d'água Salvo engano Ela é boa Para ficar na sombra Alguns cactos Alguns cactos Opa Bati a minha cabeça Aqui num vaso Que está bem bonito Também Que ele fica Pendente Está bem colorido E bem cheio E cheio de movimento O jardim Aqui também tem Uma samambaia Escondida Aquela planta Que vai ficando Cada vez maior Ela está meio amareladinha Porque ela pega Bastante sol Mas eu tenho Uma aqui na garagem Que Parece uma força Da natureza Olha Tanto que ela está bonita Vocês deixem aí Nos comentários Um parabéns Para minha mãe A Lúcia Pelo cuidado Com esse jardim Tão lindo Acabei agora De ler A tirania das moscas Daquela escritora Cubana Super jovem A Helene Vilar Madruga E Nossa É um livro Assim Que eu ainda Estou refletindo Sobre ele Acredito que ele Vai crescer muito Quando eu parar Para organizar Minhas ideias Escrever um roteiro Para um vídeo Mas assim Posso dizer Que é um bom livro Viu É um livro Poderoso É um livro Muito Inventivo Que realmente Trabalha Projeto E Assim Não é um livro Fácil É um livro Que você até Consegue Tinha um monte De bagunça ali Não vou mostrar não É um livro Que você até Consegue Fazer uma leitura Superficial Curtir ele Superficialmente Mas a verdade É que tem Muitas coisas Na profundeza Então São essas Profundezas Que eu quero Investigar Desci aqui Para mostrar Para vocês As coisas Para casa Que eu comprei Lá em Ribeirão Os pratos Na kamikada As coisas assim Espero que vocês gostem Minha mãe Comprou para ela Esses pratos Aqui Super diferentões Parecem feitos De uma pedra Meio marmórios Meio Granelíticos Esse azul Super bonito São grandões Pesados Comprou três Não precisa Comprar Um jogo inteiro Eles são Vendidos Avulsos Bem bonitos Ela tinha Uns Parecidos Parecidos Só Mas a verdade É que Esses são Bem diferentes Do padrão Que tem aqui Na kamikada Eu comprei Três coisas Eu comprei Mais uma vela Aqui Dessas que vem Na latinha Com perfume Diferente Eu já havia Comprado Até tem um restinho Dela A de baunilha E agora Comprei a de Alecrim fresco É assim A única vela Até hoje Que de fato Deu certo Para mim Que de fato Eu consigo Sentir O cheiro dela Quando eu acendo E agora No inverno É ainda melhor Acender É mais gostoso E ela dura Bastante Porque nossa Eu acendi Ela ficou acesa Muito, muito tempo Por várias noites Por várias horas Em cada noite E ainda tem um pouquinho Então Compensa Assim Você paga Um preço Que se paga Em outras velas Acho que ela custou O que? Não tem o preço Dela aqui Mas você paga O preço Que se paga Em outras velas Ou até menos E ela dura Muito mais Fazia tempo Que eu não comprava Nada assim De louça E eu vi Esses dois pratos O raso E o fundo E eu adorei Nossa Comprei dois De cada um Esse é o fundo Em azul e branco Super Super diferente Ele é grandão Ele é quase um bowl Uma tigelona Acho que pra colocar salada É bom E esse aqui Esse raso também Que é Muito lindo Muito lindo mesmo Nossa Tinha todo um jogo Com bowl As xícaras Uma Como que chama Aquele de colocar Uma jarra Uma jarra Em azul e branco Meio marinheira Também Muito Muito bonito Então foram essas As peças Que eu comprei lá Comprei dois pratos fundos Dois pratos rasos E a velinha Que eu mostrei pra vocês A condição Da horda Da horda Promíscua Que o Morgan fala Pra uma vida grupal Mas baseada Em ligações Objetais Ele não deixa De reconhecer isso Mas também Não embarca Na concepção De Thomas Hobbes De que Quando o homem Se civiliza Portanto Abre mão Renuncia A sua liberdade Renuncia A sua potencialidade De satisfação Ele Bom dia Pessoal Hoje é sábado Dia 13 de maio Nove horas da manhã E eu acabo De me levantar Pra concluir Esse vlog Conversar um pouquinho Com vocês Teoricamente Nesse horário Era pra eu estar Na minha pós-graduação Vocês viram Que ontem Eu tive aula Era programado Pra que eu tivesse aula Hoje também Entre as oito da manhã E o meio-dia As aulas são sempre De quinze em quinze dias No final da noite De sexta E depois no sábado De manhã Mas acabou Não tendo aula agora Eu achei até bom Porque eu tô de férias Mesmo É bom que eu fico Um pouco mais tranquilo Então eu vou falar um pouco Sobre essa pós-graduação E sobre a minha formação Em geral Por que eu estou fazendo Essa pós-graduação Como vocês sabem Eu sou formado Em direito Eu trabalho Na área Eu sou servidor público Trabalho com direito Então essa é a minha Área de atuação E eu já tinha Uma especialização Anterior Em direito Constitucional E passei algum tempo Sem estudar Formalmente Formalmente No sentido De ir pra escola Mesmo Porque como vocês sabem O canal E as leituras Nos tornam Estudantes Constantes Mas eu já estava Com saudade De voltar A escola Eu andei estudando Alguns anos atrás Pra concurso Também Não deixava de ser Um estudo mais formal Porque envolvia Professor E aí Eu decidi Escolher uma área Digamos assim Fosse uma interseção Entre os meus interesses Porque essa é a minha Grande questão Eu não vou largar O meu emprego Eu gosto dele Ele é o que me sustenta Afinal de contas O canal Não traz Em termos de renda Tanto dinheiro Assim E aí Eu gosto Da ideia De trazer As duas coisas Paralelamente Os meus interesses Digamos Mais humanísticos Literários De um lado E os meus interesses Pelo direito No dia a dia De outro Que também Acabam sendo Uma base Mais sólida Financeira Pra que eu possa Me dedicar Às outras coisas No tempo que resta Mas enfim Nessa área Mais acadêmica Eu estava em dúvida O que fazer Eu não queria fazer Algo assim Estritamente jurídico Nesse primeiro momento E também Estava meio assim De fazer algo Estritamente literário Até por não ter Ainda uma ideia Do que aí Dentro da literatura Me interessaria Como uma porta De entrada Acadêmica Sabe Então o que Que eu pensei Além de tudo isso Eu tenho um interesse Pessoal De desenvolvimento Pessoal E um interesse Pelas ciências Humanas e sociais De um modo geral E eu comecei A perceber Que a psicanálise A psicanálise Freudiana Estava por toda parte Sempre que eu ia ler Alguma coisa Que eu ia estudar Algum assunto Havia uma associação Com a psicanálise Eu comecei a perceber Que a psicanálise Estava funcionando Para várias ciências Humanas e sociais Como um instrumento Para entender o mundo Não era só Uma coisa clínica E de Cura pessoal Enfim Não era só Algo para Psicanalistas Estudarem E depois atuarem Clinicamente E aí surgiu Essa pós-graduação Online Na PUC do Paraná Pontifícia Universidade Católica Com professores Super qualificados Toda ela online E que se chama Filosofia Psicanálise E cultura E o programa Dela É Interessantíssimo Eu vou deixar Até a referência Aqui embaixo Se eu ainda O encontrar no site É bem assim A soma De todos esses Meus interesses Então tem um pouco De direito Tem literatura Tem artes em geral Tem ciências humanas Tem a parte mais pessoal Então assim Eu achei que foi Uma boa pedida Para voltar Para esse ambiente Acadêmico Antes de dar Outros passos Não tenho Interesse A princípio Em seguir Pela psicanálise Me tornando Psicanalista Coisa e tal Porém A verdade é que Eu estou apenas No começo Dessa jornada De formação Eu ainda li muito Pouco Freud Imagina Li só Infamiliar Conheço Muito pouco Estou Engatinhando Literalmente Agora já Sabendo várias Coisas Por conta Das aulas Que eu tive Mas enfim Com muitas Outras Para descobrir Então Eu vou contando Para vocês Nos próximos vídeos Como vem sendo Esse meu Percurso De todo modo Então Eu gostaria Só de compartilhar Isso com vocês Eu acho que é algo Que vai agregar Muito também Para as minhas Leituras Aqui para o canal Na medida Em que As análises Psicanalíticas Da literatura São sempre Muito interessantes E aí Eu espero Ir me encontrando Nesse caminho Acadêmico Que eu retomei Agora E no mais Eu tinha ficado De falar com vocês A respeito Lá da Zara Que eu comprei A roupa Que eu vou No casamento Do meu amigo Então A Zara masculina É uma loja Em que eu não Costumo comprar nada Eu chego lá Eu acho tudo assim Interessante Sabe Mas eu nunca Fico com a vontade De de fato Experimentar uma roupa De fato Comprar uma roupa lá Só que Dessa vez Eu já fui com a ideia De uma roupa Para comprar De modo que Eu comecei a olhar Em detalhe As roupas Então eu comecei A de fato Olhar Peça por peça Não só dar Aquela olhada geral E a me propor Experimentar E isso fez Toda a diferença Porque eu comecei A descobrir Muita coisa Que não saltava Os olhos Mas que era Muito interessante De modo que Eu consegui Comprar a roupa Para o casamento Vai ser um casamento Durante o dia Então eu comprei Uma roupa assim Que é um pouco Mais formal Mas ao mesmo tempo Um pouco mais moderninha Mais soltinha Esse meu estilo Mais dia Digamos assim E consegui Comprar várias roupas De frio De inverno E essa é a dica Principal Por preços Excelentes As áreas Tipo assim Uma loja Que as coisas Custam 300, 400 reais 300, 400 reais É tudo meio assim Só que nesse 400 reais Tem tipo Uns casacos Umas roupas De frio Tipo Do outro mundo Sabe As coisas Muito boas Os tecidos Muito diferenciados Os cortes Uns acabamentos Excelentes E em pleno inverno Custando essa faixa De preço Sabe Então assim São roupas Que em outras lojas Nossa Eles cobrariam Mil reais Mil e duzentos Dois mil reais Fácil Fácil Então Pelo menos na parte masculina Vale dar uma olhada Nessa roupa de inverno Porque nossa Eu me surpreendi Com os preços E com a Qualidade Com a diversidade Que estava sendo oferecida Adorei Adorei mesmo Fiz ali uns investimentos Para a vida Sabe aqueles casacos Que você compra Para a vida inteira Você vê que vai durar A vida inteira Pois é É o que eu fiz na Zara Coisa de muita qualidade Muita resistência É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Não deixem de comentar Não deixem de curtir De curtir E de comentar Se vocês colocarem Apenas um coraçãozinho Nos comentários Isso faz uma diferença gigante No meu último book haul Porque vocês fizeram isso O book haul Teve assim Uma audiência Duas vezes maior Do que a que ele costuma ter Assim Eu tenho que fazer a minha parte Aqui do meu lado Produzir o conteúdo bacana Mas se não tiver Essa contraparte De vocês O Youtube Não faz a coisa acontecer Então eu dependo de vocês Não deixem de fazer isso Se gostaram do vídeo Se não gostaram Deem um dislike Também Porque dislike É engajamento O Youtube Vai entender isso De uma forma positiva Então é melhor Do que a indiferença Não deixem de se inscrever No canal Eu deixei os links Para todos os livros Mostrados na descrição do vídeo Essas compras Que vocês fazem Pela Amazon Seja desses livros Seja de qualquer Outro produto Geladeira Ração de gato Fralda Cosmético Ou palimento São importantíssimas Para a manutenção Do canal E com isso Eu vou me despedindo Nos vemos Na próxima semana Vou discutindo Lá no Instagram Se você ainda não me segue As leituras Que for fazendo Porque eu ainda tenho Uma semana de férias Graças a Deus Quero ficar um pouco Mais relaxado E nos vemos Numa próxima oportunidade Até mais Tchau Tchau Tchau